Cada vez que te vierem falar De afeto, de amor, de paixão Dê a volta por cima ou não Mas não esqueça que a marca É a marca no fim Cada vez que te vierem Prensar num abismo na rua Ou num gol Transe um papo malandro ou não Mas não esqueça que o tempo revela O fim Sabe Deus Por quantas vezes puseram a mão na ferida E falaram Meu caro, relaxe porque Isso vai melhorar É só deixar Personagens pra vida real Jogue as máscaras fora ou não Mas não esqueça que é triste o flagrante No fim No fim Bote o pé numa estrada qualquer E carregue no medo a paixão Que vai dominar a loucura Do céu Não sei A toa pra Rolar no samba Solta E por fim Se tua maneira de ser é só Aquela Quem sabe de mim sou eu Beba uma pro santo Também ou não Mas não esqueça que um dia A casa Cai Cai Que vai Não esqueça que um dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto